Pegadinha do Musão Pegadinha do Musão Pegadinha do Musão Bota aí, bota lá, lá Oi Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência Que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio Ganhou um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio E a gente quer saber quando a senhora pode ir pra gente marcar as passagens Alô? Opa, eu tava falando aí com Dona Catarina Que ela ganhou um passeio Passeio pra ela Ela ganhou isso da onde? Foi aqui no sorteio da roleta viciada E ela ganhou o passeio pro Rio de Janeiro, viu? Não, ninguém vai não Mesmo se quiser, também não ia não Mas ela não vai sozinha não Ela foi sorteada com direito a um acompanhante ir com ela Não, mas ninguém tem família lá, nem com esses lá pra ir pra lá não Deixa eu falar com Dona Catarina, por favor Eu passei pra ela Fala com ela Oi Dona Catarina, deixa eu lhe explicar A senhora foi sorteada nesse passeio pro Rio de Janeiro E a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não, ninguém quer não Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero não, não quero nem saber Eu não vou pra cá nenhum Eu já vou pra cá nenhum Mas Dona Catarina, esse passeio é o único Não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não Assim, cocovado, pão de açúcar, esses negócios não A senhora vai ficar hospedada numa favela E vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de meliante, entendeu? Já me defenda, vai pra lá Esse camarão, mulher, pra lá É encorajador Ela vai ficar hospedada aonde, meu amigo? Na favela Na favela, meu amigo Eu não vou ligar de novo, não sei o seu lindo, não é? Eu não gostou não, viu? É Enjeitar uma viagem, né? É uma viagem tão boa Viva em janeiro, meu Alô? 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 Opa! Oi, escuta Oi? Opa, amigo, você vai também com Catarina no passeio? Ó, o que é que tu tá querendo, é? Eu tô querendo nada não, tá falando só com Catarina, ela desligou E por que você tá com suas pães aí, cabra, safado? Meu amigo, Catarina ganhou uma passagem pro Rio de Janeiro Olha, o que você tá precisando eu tenho, cabra, safado Tu quer participar do arrastão junto com ela? Eu fui até o lugar, velho, eu vou descobrir quem é, viu? Tu vai se divertir tanto correndo da polícia Eu vou descobrir quem é Vai ser um arrastão só em casa de pobre O que ele quer, ele tem lá, né? É o que ele quer São em casa de pobre, né? Será que é dinheiro? Pega galo, galinha Pode ser dinheiro, né? Tem uma mulher também, né? Pode ser uma gatona de raça Galinha, galo Vou até ligar de novo pra saber, né? Liga lá Vem lá Vem lá 笑 Caldo o Rei along Eu tenho Tá chamando Porro bruto Homem Homem Liga hora Caterina! Tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vá pro inferno Vá pra casa do diabo Vá pro inferno Vá pro inferno Vá pra xAd Que pariu Seu fresco, seu ladrão sem vergonho, vai pra *** para eu, frechado. Se quiser passear no carro da polícia também. Vai passear com sua mãe, seu filho da ***, seu sem vergonha, seu, seu, sem vergonha, seu bandido. Vai passear com sua mãe, viu? Alô? Isso é incrível! Essa mulher é meia rouca! Nimais! De falar alto! É! Eu não vou lutar de novo não! Ô porro bruto! A família é toda porqueira, né? É, Nimais! Tá chamando, viu? Homem, home, 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 home! Alô? Ei, na hora do arrastão? Cuidado pra não arrastarem o dedo no teu fó de oriente. Ai, tu mano ***! Falei, tu viada cara ***! Calma mulher, deixa de estresse! Que mulher já é, viu? É uma arrastão, aí tem uma arrastão em tudo. Pegadinha do Muzão! Pegadinha do Muzão! E o Brasil para! Esse horário é a maior audiência de todo rádio brasileiro! Brasil! Graças a vocês! Escutando em casa, pelo celular, no taxi, no transporte alternativo, nas vans, metrôs, no trem, escutando no trabalho, já sabe, ouvindo pela internet! Muzão.com.br Olhou pro lado, viu alguém rindo, é doido ou tá ouvindo o Muzão? Doido! Realmente, jogou bonito! Muito bem! Joga mais bonito ainda quem compra as camisas do Muzão, as canecas, aquele negócio pra capa de celular, de tablet, chingelo... Eu quero a camisa do mascote! Ah, o chapeleto! Você quer a camisa do jumento chapeleto? Vai lá no site! Loja do Muzão.com.br Compre a sua sexta copa com o mascote que realmente é madeira de lei! É verdade! Ele tá quente! É! Tem cinco pernas! Ei! Eu vou ligar pra Fátima! Fátima! É minha cunhada! Ela tem um pescoço conhecido como gança! Gança! Tem... Tem a... A gança e a galça! Ah, muito bem! Eu vou dizer que ela encomendou um vibrador e um boneco inflável do Neymar! Pra passar a copa torcendo! Ai! Que mulher que já é joia! Ó, 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 ó! Olho! Alô! Alô, Fátima! É! Dom Fátima, aqui é da central pra entregar a encomenda à senhora. A gente não entregou ainda porque assim, como é uma coisa muito íntima da senhora, o ideal é que a senhora vá buscar. Aonde? A gente deve se mandar por carta registrada, a senhora recebe sem problema, entendeu? E quem é que tá mandando? A senhora não fez uma compra? Eu não fiz compra nenhuma, não. Mas, dona Fátima, tá aqui o pedido no nome da senhora. Três vibradores, tamanho família, que é teca, tereza, nenhuma. Não, meu amigo, não é só... Eu gosto de fazer com o outro, quero saber de diabo de sair, não é gosto de fazer com o outro. Isso aí deve ser pra alguma quenga. A gente até ficou surpreso, né? Porque são três vibradores. Por mim pode ser sem. Hahahaha Hahahaha Comprei e nem paguei. E nem tô devendo. Aí, dona Fátima, como empresa da gente, é sério. Ainda bem que eu não mandei esses vibradores pra aí pra não causar confusão, tá entendendo? Com certeza. Agora fazer com o outro. Ia dar confusão e dar braba e ainda ia botar agora fazer com o outro. Ia pegar os meus direitos aí, de quem fossem. Sim, ainda tem mais, dona Fátima. A senhora também pediu um boneco inflável. É lá que era boneco inflável, nem de Flavinha. Não, boneco inflável. Daquele que enche. Que era do jogador Neymar. Hum. Pois dê ele pra Bruna Marquezine. Não é sério, dona Fátima. Eu posso apagar aqui no cadastro do pedido da senhora? Pode apagar o que quiser. Pronto, então pera aí. Eu vou apagar seu nome todinho. Pera aí, tô apagando aqui. E vou deixar só a gança. Ela tá em casa pra receber encomenda. Tá na casa da tua mãe, seu fila da p***. Isso é falta da educação. Não é só da educação não. Que você tá insistindo na ligação pra cá. E agora eu vou chamar aqui na polícia. Que tem aqui o posto policial. Vou chamar. Que é pra você. Quem vai atender o telefone agora é ele. Não, ei Fátima. Não chame não. Vou chamar. Que é pra você saber que eu vou chamar mesmo. Uhum. Vai ali. Que é o posto policial. Chame lá. Chame. Chame a polícia. Chame lá. Chame lá. Não, não. É só fazer como o outro. É só que raparou o ganço hoje. Ei mamãe, fazê como o outro. Ela pegou a lua. Não foi. Fazê como o outro. É. Fazê um... Ei, cara. Fazê como o outro. A mamãe gosta de rir, né? É, ela gosta. A mamãe parece todinha com a gança. Fazê como o outro. Eu não sei se eu ligo de novo. Não vai fazer com o outro, deixa ele ligar não, mulher! Fazer com o outro, já ligado! Fazer com o outro, mas de rio! Alô! Alô, você tá aí, tá? Quem? Não, porque eu tenho entrega, que a gente tem que mandar pra ir, mas a entrega era a pagaça! Pagaça? Era! Cadê a nossa, hein? Tá de seu c... não, viado safado, seu c... safado! Com respeito! Você tá, você vem com o safado dele, então eu vou tá de seu c... Tá isso, Galcinha? Iiiiih! Mulher, tá aí, da galzona e da galzinha! Olha lá! Olha lá! Lá, do pescoço! A galzinha e a galzona! Mamãe, aquela janta aí, aí! Vai fazer com o outro! Só dizia, Juscelan, era? Era! Não, e fazer com o outro! Sério, meu irmão! Vou ligar de novo! Vamos lá! Vamos fazer com o outro! Deixa ele ligar não, moleque! Vamos fazer com o outro! Não brinque não, meu filho! Fazer com o outro! Vai de novo! Eu gosto! 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 O que mais? Que a gente não estivesse nervoso? Você nem viu a gente nervoso, meu filho! Viu? Meu anjo! Só calma! É! O anjo! Eu sei qual é o anjo! Viu? Que isso! Eu só liguei por causa de uma informação que tinha dado! Informação de quem? Do diabo ou do inferno? Não! Aqui na lista! Eu vou procurar e vou lhe mostrar! É! Procure mesmo! Vai procurar ao menos uma lavagem de roupa que você parece que faz isso aí mesmo! Que isso, amor! Se você não encontrar aqui eu tenho uma lavagem de roupa pra você! Ai! Tá bom de me esculambar porque eu tenho um problema de pressão, viu? É! E eu também! Nós a gente! Vem! Aqui também tem um medidor, tem um remédio, tem um tudo! Põe morre, inseto! Venha pra cá! Pra me verificar a sua pressão! Eu vou! Ela baixa ou ela sobe de vez? Você tem que ter mais amor pelo próximo, sabia? E era! Vai procurar o que fazer, vadio! Oi! Tá bom? Você com essa vozinha sua de venha cá meu fresco, a gente já tá sabendo tudo, viu? Será, hein? Esse cara aqui tá enchendo o saco dele, será que é atrás de uma sal de uma gampa? Ei, não sei tu! Fala comigo! Atende aí! Alô! Ô, famigão! Até ela ligou pra mim aí com liberdade, entendeu? Quem que ligou? Não foi Fátima? Conversando, meu pai, daqui do telefone não tá ligando ninguém não, rapaz! Mas tá aqui no vinho, é ligação de gança! Ela tá aí do seu lado! Dentro do p**** da tua mãe, filha da p****! Hã? Vai no velho já! Agora eu fico como o outro, é só que tá embriagado! Ah, é! Já tá na hora! Mamãe, essa gã sai dentro, morre ligeirinho, mulher! Da hora! Tá fada! Tá bafada! Ô pegada de amedonha bruta! Tanto o povo bruto! É marinha! Fazer como o outro, né? Fazer como o outro! Ei, vai lá no saco e continua fuleiragem! Porque por aqui, é um osso! Caboço! Eita! Eita nisso! Olha o pescoço! Alô! Som 10 News! Que é o nível... Begatinha do Moção! Receba a maldita do país! Nesse horário, no rádio, o brinquedo é você em casa! No trânsito, no trepélio! Escutando a gente pela rádio afiliada da sua cidade, ou pelo site! Moção.com.br O Brasil inteiro! Mais de 30 milhões de ouvintes nesse momento! Seguinte, eu vou ligar pra Ivone! Aí eu vou falar sobre simpatia! Ah, é lógico! Que todo mundo faz simpatia! Às vezes pra melhorar de emprego, pra arrumar um marido rico, namoro e tudo, etc, coisa e tal! Principalmente, né? O apelido dela? Qual? Garapa! Garapa! Quando se pega ar... Diz que ela pega um amé don' Am... Am... Olha... Alô! Ivone! Oi! Oh, Ivone, eu queria falar com você um minutinho, pode ser? Pode falar aí Pois não, Ivone, a gente semos aqui da Universidade de Harvard E a gente estuda as grandices populares E gostaria de saber da senhora, se a senhora já fez alguma simpatia É adepta de simpatia ou se acredita em alguma simpatia? Meu filho, eu nunca acreditei Nunca? Fazia, eu fazia, mas não acreditava Fazia, não acreditava Você sabe como é a simpatia? Não Você pega uma bacia d'água E vai na fogueira, viu? Aí você pega uma brasinha bem acesinha, solta dentro Aí você diz assim, aqui é eu Aqui é fulano, quer casar Aí pega outra brasinha, se você tem namorada Aí você pega outra brasinha bem acesinha, diz aqui é fulana, viu? Aí solta dentro da água Se as duas brasinhas virem assim, cortar um no outro O que que acontece? As duas brasinhas, aí é certeza da casamento Pô, peraí que eu tô anotando aqui, porque isso aí tem muita ciência E é muito estudo científico de OSPB, moral e cifra Pra poder fazer uma simpatia dessa Será que você vai fazer isso? Vou, já tomei nota aqui pra fazer Agora me diga uma coisa Porque eu sou cientista, né? De rava, de agente, é muito progenido Se essa simpatia não dá sorte, Rony Tem alguma outra que eu possa estar fazendo? É você, hein? Quando a fogueira estiver acesa, não é de São João? É, mas não precisa ser só de São João, não Pra fazer o ano inteiro Mas de São João é a coisa mais certa, meu filho É de São João E São João é protetor dos casamentos dos jovens E São João é o Santo Antônio Ah, né? Você sabe que Santo Antônio é protetor dos jovens pra casar? Ah, eu sinto muito ocupado com casamento, né? Agora em São João é São João e Santo Antônio São Antônio, você passa pra São Antônio também São Antônio, não vai notar Aí como é que faz, hein, Dona Ivone? Vá dizendo pra ele acompanhando no meu tablet Você bota três brasinhas da fogueira de São João Dentro de um copo d'água Ah Aí quando acabar, você tira uns calvancinhos Escalvão? E toma água no nome da moça que você ama, viu? E tira a brasa do copo pegando fogo, aí depois beba água No nome dela, você diz fulana, eu tô tomando essa água no teu nome Pra ficar comigo todo tempo Aquela água segue Pra ajudar o casamento, viu? Sim, essa aí é muito boa A pessoa não se queimando, né? Os lábios Mas como a gente é da parte de ciência aqui da Universidade de Harvard Aí não tem essa tradição de fogueira por aqui Porque a fogueira é só virtual no computador Porque foi proibido pessoalmente Aí teria outra sim simpatia, Dona Ivone Passando, me passar Que não preciso de brasa Ah, pois Você arrudeia pra arrumar a namorada? Hum, arrudeando e dando a volta Você arrudeia a fogueira três vezes Ao contrário, né? Certo, dando a volta em ciclo três vezes Se você vai ao lado dele, você volta à esquerda, viu? Eu sei, de lá pra cá sim É, você volta à esquerda falando no nome dela Fulana, me encontra, fulana Me encontra, fulana Se você diz baixinho Pro povo não chapear, viu? Ah, e baixinho também pro povo não tumate Senão o pessoal escuta e pode dar em cima Agora Ivone Eu tô achando essas aí assim Me desculpe, mas Um pouco fraca essa simpatia Porque eu já tentei A mulher não quis nem voltar comigo Você quer e ela tá Assim, o contrário, né? É, o contrário Ah, meu filho Isso aí é duro, viu? É, é duro mesmo Ela tem namorado? Tem não Mas Dona Ivone Tem alguma coisa Pra fazer assim Alguma simpatia Pra ela me querer? É Você chama ela E bota Uma notinha na mão dela Só de dez mil reais Ah, Maria Logo uma de dez mil E diz Aí é sua Aí é É seu namorado que dá Eu boto os dez mil na mão dela E fecho Segurando na mão dela Aí acosta a mão dela Hum Bota o dinheiro na mão dela E diz Seu namorado que lhe dá Aí dê um beijo nela, viu? Hum Aí se eu botar esses dez mil na mão dela Diz Seu namorado que lhe dá Aí dá certo Essa simpatia Aí dá certo Bota a nota Puxa E ela dê um cheiro E solta que ela fica apaixonada por você Ah, é mesmo Ainda bem que é barato essa simpatia Tem esses dez mil É só um detalhe Mas Dona Ivone E tem assim Eu vou falar até baixo Alguma simpatia Pra quem tá levando xife E meu filho tá levando xife? Não, não sei não Não sabe, é um amigo meu Ah, meu filho Você Isso aí vai por família, não sabe? Ah, negócio de xife Hereditário, né? Assim de família, né? É, sendo uma família De mulher namoradeira Vai longe Ah Você não tenta Você faz assim Faz que nem vê Mas o homem traído faz alguma coisa? Arruma a outra E passa por ela assim Umas três ou quatro vezes Que ela se apaixona Fica doidinha Se ela tiver namorada Ela joga os pés nele É mesmo, né? É Dona Ivone É coisa assim Já que nós estamos Criando intimidade É A senhora sabe dizer Alguma simpatia Pra alongar o bigolim? Ah, pois um abraço Viu, espial, viu? Não, não deslido, não Tô esquecido de perguntar A senhora é garapa, é? Não deslido, não Ela é boa de simpatia Essa é dos dez mil Eu tenho que aprender a simpatia Pra ganhar os dez Ela fica por causa do amor, né? É, o amor remunerado Eu acho que eu não vou ligar de novo, não Ela disse uma coisa Essa é que esse negócio de chifre É de família É família, não sabia É família que vem de longe É da Somos garapa Oi Cadê a educação, garapa? Desligou na minha cara Cadê a vergonha? E cadê a garapa? Mas você, rapaz, o que é isso? Você nem me conhece? Conheço Tu não é garapa? Deixa que você vai saber, viu? Diga alguma simpatia pra fazer com garapa Quem é que tá falando, seu filho da p... Ô amido, peraí Paz pra Ivone Que eu quero falar com ela Pô, você não respeitou a minha mulher Se eu vi a história de palavrão aqui Vai ligar pra p... que parei, hein, rapaz Ô amido, eu tô falando direito Você que tá me esculambando aí Eu não tô dizendo nada É que eu vou falar Vem como você tava com palavrão com a minha mulher Peraí, amido Só calme Toma um pouquinho de Ivone aí Que sua mulher não é garapa, né? Pela da p... que pariu, p... que pariu, p... Que liga pra cá, p... Meu cara tá andando seu telefone, p... Mas tem pessoa que vive com garapa E é estressado desse jeito? Ai, toma lá, meu seu p... Viagem Ih, ah, meu filho não Vamonde, ele tem massa vergonha Atrevido Ignorante De uma figa Manda um candidato No seu lugar Como é que é você Se eu não tenho uma linda ronda? Onde tem? Qualquer um pode adquirir Onde tem o que seu caixa de ônibus? Lá, tá? De imprensado Cê compra a sua linda ronda E viaja sentado Verdade A partir de dois e setenta e sete ao dia Cê destira a sua ronda no consórcio nacional Ronda Sem entrada Sem juros E sem burocracia Aham! É bom demais Qualquer pessoa compra no consórcio nacional Ronda Tá chamando de novo aí Garapa Ô Ô, me desculpa aí Eu tô, eu tô estressado dos nervos Não Eu já tenho no seu final aí Eu vou ligar pra meu irmão Que é policial aí É sargento É sargento? Aí eu vou ligar pra ele E vou dizer aí pra rastear você, viu? Pra saber quem é, viu? Não é brincadeira Não Não quero nem saber Não quero nem saber Ó, eu tenho um irmão policial Tenho um sobrinho Um sobrinho que é maior Aí eu vou saber Vou ligar pra ele Que é no São José dos Campos E vou ligar pra meu sobrinho Que é em São Bernardo Aí eu vou ligar pra ele E vou dizer que Esse nome final que você tá ligando aqui Eu já tenho tudo no seu Ei, mas antes de ligar Cê calme Aproveita aí, garapa E tome uma com ela Ah, toma no seu Aham! Aham! Ah, bicho brabo A família do homem é toda da polícia É, vai cuidar aí Que o irmão dele é sargento Ei, eu tô ameaçando Não sei se eu ligo de novo pra garapa Mas como é que pode? Garapa é pra acalmar o povo bruto Garapa! Diga Não, diga não Quem tá falando? Oxe, quem ligou? Quem ligou foi garapa Chame ela aí? Pato, manu Ai, lá Tiado É isso? Ô, estresse, hein, garapa Não, diga não Ai, tu me xiga Ei, chama, 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 chama Eu xiga em campo Todo mundo tá ouvindo Agora eu vou ligar Até em mim, tá? Eu vou dizer Que ela achou meu celular Que é toda a minha agenda Meus contatos Meus dados Eu vou pedir Pra ela devolver Ah, ah Ela é o seguinte Tudo dela é 0800 Exatamente Ela é só quer ir na banca Ela não quer pagar nada Ai, é Aí chama ela de garapera Mas nem nós não Garapera Quando não paga nada Ai, ninguém É, ninguém É, ninguém É, ninguém Ô, homem Ô, homem Ô, homem Ô, homem Oi Alô, Hermita É Ô, Hermita Eu tô tão nervoso Eu queria saber Se tu vai cobrar alguma coisa Pra devolver Cobrar o quê? O dinheiro Pra devolver O celular Ha Não Não Hermita Você tá querendo Alguma coisa em troca Pra eu dar Pra você devolver O celular, é? Não Meu Deus do céu Jamais, amor Jamais O telefone que eu tenho aqui É meu É meu mesmo Eu nunca Nunca achei o celular Na minha vida Nunca achei nada Não, tô de sério Hermita Que você já tinha Pegado o celular E tinha botado a senha Já tinha aberto Já uns vídeos Meu íntimo Mostrado pra todo mundo Olha Moço do céu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não achei nada Meu irmão Um cara aqui Dizendo que eu Passei o celular dele Tu vai querer dinheiro Pra devolver meu celular Meu Deus Moço Eu não tô lhe dizendo Será que eu tenho Que chamar a polícia Pra isso? Inclusive A minha vida Meu celular Tem até teu nome Aqui Salvo na venda Como garapeira 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 Tanto gosta de tomar roupa Tanto gosta de pagar Exato Essa toma garapa Olha eu tenho um bim né Eu vou rastrear seu lumbi que eu vou ligar pra polícia Por isso que você tá com mal coisa comigo Eu tenho marido Eu tenho família Tá bom? Tá bom Então pode mandar foto íntima pra mim Porque tá cheio de nudo seu no meu celular Moço Você me respeite Que eu não sou mulher casada Eu não vou tirar foto de lugar nenhum não Moço Você tá falando com a pessoa errada Me desculpe Tô não Tô ligando pra tu mesmo garapeira Agora Se eu não vi Que tá na minha bina Garapeira? Quem é que tá falando? É o dono do celular Tu vai devolver meu celular? Vem Passa aqui Pra gente conversar Ô Tô preocupado Que no celular Tem umas fotos suas Só de biquíni Fio dental Você não mostra pro povo não Viu? Pois é Pois tu pega Mostra pra p*** Que te pariu Seu filó da p*** Vai mostrar mamãe Você me respeite Viu? Eu sei que tem que me respeitar Não é você Tá ligando pra cá Com saliença não Rapaz Tu acha que eu sou moleque Passa por aqui Pra gente conversar Aqui seu vagabundo Mamãe a senhora Como mãe De vir lá Eu tô ligado No programa Do lugar Do lugar Do lugar Vou ligar pra Naísa Dizer que ela é a nova Relatora do caso A doutora Conhecida como Garrafada Alô? Alô, dona Naísa? Isso Dona Naísa Como a senhora pediu Pra ser a nova Relatora do caso Como é que tá aí O andamento Do processo, hein? O que é relatora? Que desculpa De quando tô Tô no feio A relatora do caso Das coisas Que tá acontecendo Entendeu? Não, eu não Deus me livre Eu nunca cheguei Nenhum Polícia Não sei resolver Nada não Eu sou de idade Mas dona Naísa A senhora sabe Como é a justiça As coisas São sérias, né? Como esse caso É um caso importante A senhora vai ter Que ter proteção, né? Deus me livre Não Mas como a senhora Vai botar muita gente Importante na cadeia É melhor ter um Vigil aí na sua casa Eu não sei nem o que Eu não sei nem o que é justiça Eu não sei nem o que é Nem falar com a polícia Isso aí foi que inventaram Alguma coisa com o rei, hein? Doutora Naísa Eu vou dizer A senhora Revelar qual é esse caso Tá certo? Fale Que caso é? Esse caso Corre em segredo de justiça E ele envolve a senhora Que é a doutora Naísa E uma tal de garrafada Parece que é o julgo da senhora Oxe, não Oxe, não Você tava falsificando Uma garrafada, né? Viado safado Será que pega a anha? É demais, né? Eu vou nem ligar de novo, né? Que o povo É demais, é demais O povo brito Alô? Alô, a relatora garrafada já chegou? Já, e você não quer vir nada pro cabaré? Acaba sem vergonha, safado, cachorro Respeite, viu? Respeite o quê? Mas com a relatora é tão esculombada, né? Mas com a relatora, eu não sei o cachorro safado sem vergonha É isso que relatou Cachorro safado Passa um milho em favor, viu? É o quê? Não posso que você ligar Eu vou tirar o nome e vou ligar pra polícia, viu? Garrafada? Cachorro sem vergonha, safado Garrafada? Cabra safado, cachorro O que é isso, carrafado? Oh, pegada de amulsa Pense no moído Eu vi nada, acabou por aqui Continua lá no site Você escuta o programa, as fuleiras Ou então no meu canal do YouTube O programa tá todo lá YouTube.com Amulsão é o vivo Por aqui, é um carro, é um velho, é um osso Cabou o sítio Então, vai embora Já tá na hora, a função vai embora Fica assim, a solução Continua a fuleiras, é de confusão, é o médio do cifre Oita bichinha, é o seguinte, eu vou ligar agora pra Estela Ela é conhecida como Garrancho Mas, eu não sei se é lindo Vou ligar agora pra Estela, chama, chama Chico, vou pedir um favor Pra deixar uma mulher sequestrada na casa dela Eita Isso é bem uma coisa bacana Que sabe, homem Ô Chico, vou ligar pra lá, rocamão Tu não tá com nada na bagageira É a garrocha, é a garrocha Homem, 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 homem Alô? Alô, a Estela, é? É Ô, pedra Estela, tudo bem com a senhora? Tudo bem Dona Estela, eu tô precisando do favor da senhora Veja se a senhora pode me quebrar esse galho É porque eu tava precisando deixar uma mulher aí e pegar ela só mais tarde, entendeu? Ela, ela tá doente, é? Não, tá não Eu só quero que a senhora deixe ela no quarto, agora trancada, pra ela não fugir, entendeu? Não, pois pode levar essa mulher pra lá Mas ela não vai dar trabalho nenhum não, precisa dar comida, nem água, nem nada Ela não precisa nem se deitar, ela tá amarrada, ela fica só dentro do quarto, trancada, entendeu? Meu amigo, minha casa não tem condição Você vai me desculpar, eu sei que a senhora é outra casa Mas olha, Dona Estela, não vai demorar muito não É o seguinte, ela fica aí amarrada, trancada no quarto Aí quando eu lhe dar, disse, olha, pronto, já perdeu o dinheiro, pode soltar ela A senhora vai abrir a porta e deixa ela embora, entendeu? Como é que é, está bom? Oi? Como é que é? Ô, não, você tá falando aí com Dona Estela, você é o quê dela? Eu, eu sou o marido, por quê? Não, já adiantei com Estela, já tá certo com ela aí É só pra eu deixar a mulher aí, que ela vai ficar trancada Aí depois ela liberta ela, entendeu? Meu amigo, olha, eu só te falar aqui Quem tá falando aqui não é o esposo da Dona não Quem tá falando aqui é o policial aqui que tava passando aqui Ahm E eles me comunicaram esse negócio aqui agora E eu quero saber de onde é que você é, que eu vou rastrear o telefone Não, não posso dizer de onde é não, porque a gente tá andando Rodando com ela no carro, ela tá dentro da mala Mas é bem rapidinha, sempre quando pega o resgate, entendeu? O resgate, e vocês estão sequestrando a mulher, bando de ragabundo? Não, ragabundo não, nós estamos trabalhando Trabalhando em que, rapaz? Só que história é essa e tudo? Ô amigo, você pensou que tá fácil, o negócio tá fácil pra ninguém não Pô, se não tá fácil, pois se vira, meu amigo Aqui ninguém ganha dinheiro com isso aqui não, meu amigo Aqui ganha trabalhando, honesto Ah, então quer dizer que você tá querendo cobrar Pra gente fazer um cadiveiro na sua casa Aqui, pô, você me respeita, vagabundo Não, amigo, aí eu vou dizer até a Estela Se for pra cobrar, eu vou procurar outra casa, viu? Pois procura pra lá, se vira pra lá, rapaz Onde já se vira, precisa se aproveitar da situação da gente pra tá cobrando Se vira pra lá, ó Ó, deixa eu te falar aqui uma coisa aqui E quando a conta de telefone chegar, a gente vai rastrear esse número desse telefone aí E saber de quem é ele, viu? A gente vai correr atrás, viu? Ó, rombardo, se você correr atrás, eu espero pra todo mundo que Estela é a garroncho, viu? Estela é... 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 de sua mãe Não é o filho de Estela, né? É... de sua mãe Ah, mãe, é garroncho, é muito mal feita, né? É, pois é, pois nem... pois nem que seja O garroncho lá de... de sua mãe, vagabundo Como é que tu se tensa com a mulher fraca de feição desse jeito? Fela da... ragabundo, cê é vergonha Ragabundo, cê é vergonha É de novo, né? Mãe, tem alguma foto na sala da internet sem nada? Porque ele diz que é uma música arrancha aí Não, aqui não tem garroncho Nossa, que forteira, é um pequeno sequestro Relampo, né? Pessoa atrapalhando A mulher nem ia comer nada Ela ia até a disposição nenhuma Não, em água Porque ela só come garroncho Eu não vou dar de novo, não Ela é garroncho, o marido pegou a água Colchou o policial, ia passando Mentira, Deus É minha real Olha lá Alô, eu gostaria de falar com a Estela, por favor Cê sabe aqui, eu sou tenente da polícia Cê sabe com que é que você está falando E que seu número está sendo astreado nesse momento E daqui para... Meia noite, mais tarde da meia noite O carro da polícia bate aí na sua casa onde esse telefone se encontra E eu quero que você ligue para a carro de volta É, vai que cê está pedindo, eu não vou ligar não Me desculpa aí, viu? Não, cara, não tem desculpa não, véi Não, tenente, desculpa aí Tu faz as coisas e depois não quer assumir as consequências? Tenente, considera isso, tenente Tu está pensando que está ligando para a casa de quem, meu irmão? Eu pensei que era da casa de garroncho, tenente Me desculpa aí, vá Câmbio, câmbio Eu não sou uma viatura, não É do quartel? Aham É do quartel? O telefone está sendo astreado? Aham Está grampeado a linha? Pega lá, anota o número, pega aí, anota o número Você vai conseguir nascear? Eu tenho vocês comigo, não, tenente Vai chorar agora, é? Faço para as viaturas, não, tenente Está rastreado e vai bater aí E não importa que você pode chorar o tanto que você quiser, meu irmão Mas não fiz nada, não, tenente Se insistir e ligar mais uma vez vai ser voz de prisão Você vai ser preso aí, cara, não tem essa não Eu quero ver se você vai ligar mais uma vez Quero só ver, viu? Eu vou ligar, tenente É o seguinte, eu vou ligar agora para a Creuza Liga lá Liga lá Eu vou falar sobre alguns erros, né? Tem que acontecer O erro, né? Aí, mamãe, olha para tudo Aí, mamãe, olha para tudo Aí, não quero ver isso, não Dá vontade de arrumar Olha a semana, Creuza, carrinho Alô Alô Alô, Creuza Liga Dona Creuza, nós temos aqui da PUS, que é a Pesquisa Universal de Saúde E a gente gostaria de saber, a gente está ligando para as pessoas em relação à saúde do indivíduo, da criatura Como é que está a saúde aí da senhora e da sua família? Ah, que está ótima, graças a Deus Mas, Dona Creuza, o que é que a senhora acha de uma denúncia que nós recebemos de alguns profissionais médicos que ganham um horror de dinheiro e não pisam nem no hospital para atender o povo? Aí fica difícil, né? Tem que tirar e jogar fora e botar outro, né? Olha, outra coisa mais grave ainda, outro médico pegou um paciente, ele ia fazer uma cirurgia de catarata no olho Aí o médico foi, amputou o membro dele e fez uma mudança de sexo, aí o rapaz teve que ficar como mulher mesmo Ô meu Deus, não, pelo amor de Deus Na sua opinião, Creuza, esse médico, ele pode continuar exercendo a profissão? É como eu já disse, não pode deixar, não pode deixar Mas como assim, explique-me lá Tomar providência para não acontecer Para não acontecer mais isso Uma senhora de 72 anos, ela deu entrada no hospital para poder fazer um exame de vista O médico despreparado levou ela para fazer um parto cesariano O médico operou ela pensando que ela estava buxuda aí Ah, meu Deus do céu, ela não tem nem lógica Como é que uma mulher de uma idade dessa pode ter ido para um cesário? Não pode ter lógica Nossa senhora, até que me fez medo disso Doutor, acho que essa mulher não tem dado para ter filho não, aí já tinha feito a cirurgia aí Dê licença, que chegou a gente ali, viu? Pera aí, não desligue, não deixou fazer mais perguntas, senhora? Sim Ei Creuça, não leva a mão não, é porque disseram que tu é a Garrincha Ah, tu é tu mesmo, é brincadeira Se for para falar direitinho, eu vou atender, agora se for para vir com conversa, eu não vou atender não, viu? Eu baixo na cara Não, eu baixo na... Me diga quem é você? Quem é você? Não, primeiro me diga o que é que está acontecendo aí, o que foi? Quem é... quem é você? Eu sou eu, Jorge Que negócio de Jorge, que negócio de Jorge é esse? Oi Quem é esse Jorge? Quem é esse Jorge? Não, até calma, deixa eu falar, ó escuta Não, não deixa eu falar não, eu vou... eu peguei o direito de falar, quem é esse Jorge? Aí só a gente não sabe, tu não ligou para mim? Eu liguei para tu, eu liguei para tu aonde, rapaz? Aonde foi que eu liguei para tu, rapaz? Oi Creuça, você sabe quem eu sou, me tá aqui bem Mas rapaz, diz quem é tu, rapaz Tu tá pensando que tu não tá sendo rasteado aqui não? Tu tá pensando que tu não tá não? Eu tenho aqui, viu? Eu tenho aqui gostado do meu telefone, viu? Eu sou eu, Jorge, tu sabe quem eu sou, Creuça Que Jorge, rapaz? Quem é Jorge, rapaz? Quem é esse Jorge que eu não conheço, esse Jorge? Eu sou jogador Que negócio de jogador, rapaz? Eu tenho nada a ver com jogador Tu tem a ver com jogador sim, tu nem é garrincha, né? Tu tem as pernas tortas Se eu fico rapaz, se eu fico rapaz Se eu fico rapaz, sei o quanto cês é vergonha Garrincha Ela não conhece um Jorge Que negócio de joia? Lasco Jorge Exatualmente doutor, essa garrincha não tem alta tecnologia nacional Ela não conhece ninguém, mas conhece você mamãe E você vê ela dizendo que ele é filho de não sei o que Que ele é filho de kenga Aí não é verdade, né? Mamãe, você acha justa essas culambação toda com o seu filho Passou nove meses dentro desse buchão teu, mulher, e tu ainda não diz nada, não defende ele. Olha, o pessoal gosta dele, gosta. Eu vim de uma mãe, vinha, que eu tô aqui esperando aqui na minha casa, vinha. Eu quero isso, porque a senhora tá nervosa, hein? Eu tô nervosa sim, eu tô nervosa sim. Mas você devia tratar bem, né, pessoa de responsabilidade como eu, que tô ligando pra você, e você fica me esculavando. Mas quem é, mas com quem eu tô falando agora, nesse momento? É Jorge. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de estar atendendo telefone assim, não, meu filho. Que eu tenho o que fazer, eu sou ocupada, eu não sou mulher vagabunda, não. Olha, não faz esse tipo de coisa, né, criança, tu sabe quem eu sou, tu me conhece. Não, eu não sei quem é, eu não sei nem quem é você. Pra começar, eu não sei nem quem é você. A senhora tá com raiva de mim, hein? Não, eu não tô com raiva, agora eu quero que você, venha aqui, venha aqui. Eu vou. Venha na minha casa aqui, venha aqui na minha casa, pra eu saber quem é você. Precisa, olha aí. Precisa, precisa. Venha pra eu saber quem é você, que eu conheci. Não, você me conhece. Não, conheço não, meu filho. Conheço não. Pois é, a senhora, calma aí, que eu quero que a senhora escute um negócio que eu tenho a dizer, que é muito sério. Não, eu não posso, eu não tenho condição nem de escutar. Eu vou baixar o telefone agora, viu? Não, não precisa baixar não, querido. É porque eu tô ligando pra senhora humildemente, apenas pra perguntar. As pernas da senhora é iguais de garrincha, hein? É da sua mãe, seu filho de rap... Se eu filho de rap... Se eu filho de rap... Sei o quanto cês é iguais. Ih, garrincha! Garrincha, tem calma! E aí, a Nala? Mamãe, você atoriza o seu filho a ir lá na casa dela? Não, não, de jeito nenhum. É perigoso ele ir lá? É sim. Mas ela demonstrou ser tanto carinhosa assim. Carinhosa desse jeito, é ignorante dessa. O nome dela? Jair, Jair, Garrincha. A senhora tem que entrar, manda a mamãe entrar. Ô, Garrincha, pegou a mamãe, deixe-nos pra ganhar. Ô, mulher bruta. A Maria, isso é uma jararaca. Poupa morte. Oi. Ô, Creuza, por que tu fica botando o povo pra me esculhambar, hein, Garrincha? Que menino que... Vai caçar o que fazer, desocupar de cês futuros. Feste de calça, cê é banana. Vai caçar um jumento na esquina. Vai tu dar tua roda, se tu estiver coçando. Ei, tu parece que foi criado em cima do jumento, né, Garrincha? Se tu quiser saber quem eu sou, eu sei que pra fora é muito espécie que eu sou homem. Agora vê, se tu for homem, eu sou mulher, tá entendendo? Agora eu ouvo o rapaz do que eu tô te dizendo. Vai caçar o que fazer, entra no teu banheiro, se estragou sozinho. Tá entendendo? Tu joga no meu time, Garrincha. Mulher sem vergonha, tu é uma mulher. É isso, Garrincha. Troca tuas calças, tu usa calças, vai biquinho, não sei. Puto mulher se tu tiver. Ou se não, procura uma quenga na esquina, que aquilo deve ter um bocado. Pra tu encorçar, tá entendendo? Mas tuas pernas é escrita e é de Garrincha, né? Eu posso filmar tu jogando bola, Garrincha. Desocupado. Eu não tenho que usar essa não. Eu posso usar tuas pernas de alicate? Você quer usar? Você quer usar? O que? Vai usar no sinidró, viu? Que é o que você vai levar daqui a pouquinho. Garrincha. Não se preocupe não. Não liga mais pra mim não, viu? Não liga você. Caixa o que fazer. Que é isso? Ah, vai limpar os banheiros, esgoto. Esqueça o meu nome, que eu sou casado. Esqueça o casado. Tu é casado o quê, viado? Quem quer casar com o viado que nem tu? E tu liga pra mim. E o viado? Caçando. Pior que tu não te quer. Tu diz isso, mas tu me ama. Não ama Garrincha? Viu por quê? Tem futuro. Caixa, vira lata. Por que teu nome é Garrincha, hein? Tu não diz isso ainda. Garrincha é seu surico. Quem tá a gente sou eu? Garrincha é seu c******. Ah, me respeite. Isso é feito o quê, c******, vocês futuros. Ei Garrincha, pare com isso. Garrincha, dessa caseta que você tem é Garrincha. Ahn? Vai ter que fazer um negócio aí, tu vê. Essa tua tripa seca, que é que tu tem? Garrincha, tu tá como nunca. TIPA SECA COMO NUNCA! TIPA SECA COMO NUNCA! TIPA SECA COMO NUNCA! PEGADINHA DO LUSÃO! Começando de com força, a medida toda. É o seguinte, eu vou ligar pra Vera. Eu vou dizer que é o projeto Gás para Todos. Preço do gás subindo. Agora a gente vai ter o gás com gases humanos. É bufa, né? É doida. Opa, como é que tá? Tudo bom? Tô bem! Você é Vera? Tô! Vera, a gente aqui dá gás para todos. E a gente tá querendo saber da população, do modo geral, o que é que ela tá achando do preço do gás. Oh, tá caro, né? Tá caro. Ah, tem quanto é mais caro ainda. Tá caro tudo, viu? Ah, Vera, me diga uma coisa. O que é que você acha dessa implantação do gás natural para poder substituir esse bujão de gás de cozinha? Eu não sei nem como é que eu te explico isso daí, ó. Eu não entendo. Já essa parte aí eu já não entendo. É porque é um projeto de gás humano, onde a pessoa vai reaproveitar o gás que ela espela e bota pra fora e vai engarrafar pra utilizar no lugar do gás de cozinha. Você concorda? Oh, não, 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 não. Tu não entendeu, não? Se for o que eu tô pensando, não. Não. Você tá entendendo qual é o gás que eu tô falando? É, o povo chama pum, é assim? Isso, é uma máquina que a pessoa vai acoplar pra reaproveitar o gás do pum pra poder cozinhar com ele. Você concorda? Não, concordo não. Por quê? Porque é muita porqueira. Como é? Porque assim, vem com o negócio dessas coisas, de ir ao banheiro, desse negócio que o povo solta as coisas, o pão sem querer, essas coisas, não é? Não. Não concorda. É uma coisa que a gente vai dirigir, comer. O cruzal é o ambiente da gente mora, as comidas da gente come, o alimento onde fica, né? É tudo isso. Aí você não concorda por conta de quê? Por causa disso. Porque o ambiente, né, a comida que a gente dirige vai afetar e a gente vai adoecer tudo isso. É, mas tem uma forma de economizar com gás, né? Porque gás já fede, né? É, realmente o gás do pum, ele fede. É, a gente acende um fogo, vai lá, liga o bujão, o gás tá escapando, a casa fica já com cheiro de gás, né? Imagina um alimento que a gente vai consumir. Então, no caso, você não é a favor de reaproveitar os gases humanos, o famoso pum, pra cozinhar. Você gostaria de pagar por um gás mais caro? Não, eu prefiro pagar o gás caro, né? Bom, então vou anotar que você conta reciclagem, o reaproveitamento do gás do pum e colocar aqui a dona Vera, né, seu nome? É, com certeza. É o que o povo chama, de doida, é? Não, aqui não tem nenhuma doida, não. E cadê a doida? Olha, tá no p**** da sua mãe e no p**** da sua mãe, seu idiota, que você liga pra ficar com os outros. E você fica me escurambando, é? Claro, você liga pra ficar com os outros assim. Que isso, doida? É, doida, não tem nada, não. Peraí. Ô, pegando aqui ó. Mas, ela falou que tavaNAIOLOju! Também ela chamou, pun, de pom naum. Pㅋ da mãe porra! Põ é aquele talco da pompom. Eu não vou lhe der de novo, não. Olha. Alô? Ei Vera, эту mãe não lhe der Ducação, não? Deu. Mas você veio com o negócio de.. De que não deve? Uma mulher casada E o doido que casou com tu, tá aí? Não, acho que tá no c**** da sua mãe Que você... Ó, se você... Eu já sei de onde tá ligando É doida Eu já sei de onde você tá ligando Você tá brincando com as pessoas erradas Não ligue pras casas dos outros não Pra tá passando trota, tá bom? Quase doidice, me diga onde é, tá doida? Ó, tá no c**** da sua mãe, seu vagabundo E eu já sei quem é você E eu vou chamar a polícia Deixa de doidice, é doida Eu gosto tanto de doida Doida vai, doida, vem Eu sou doida pela doida É doida por mim também É doida por mim também Essa doida não tem alta tecnologia E nem corte, marciais Cadê a tua doidinha, hein? Eu sou doido no Recife, pera Eu não vou dar de novo Tá nisso, tranquilo Ela é por causa de uma panela de pressão Só tampa Alô? Alô, doida, tá aí, tá? Quem? Você tá falando Eu pergunto o que você tá falando Não é o João Pedreiro, homem Quem é esse João Pedreiro? Quem é esse João Pedreiro? Não é aquele que vai tapar o buraco da doida Come, tome vergonha na sua cara, seu vagabundo Ai, fala embaixo É, fala embaixo o que, cachorro descarado? Ô, bicho, sem juízo, é doido Eu queria que eu queria saber quem é esse cachorro Esse vagabundo Ô, cadê a doida, hein? Tá no c*** da tua mãe Aonde? No c*** da tua mãe No c*** do teu pai Ai, não faz de manhã que ela já é idosa, viu? Eu, pela cor de serra, apagota serena Seu vagabundo Não liga mais pra mim não, tá ouvindo? Não liga pra mim também não, cachorro Deixa de ser doida Eu não tô telefone pra ninguém, pra cachorro ligar, não Eu tô telefone pra gente responsável Não é pra cachorro, não Tome vergonha na sua cara Vá falar no c*** da sua mãe Que isso, doidinha? Alô Alô, é dona Marieta? Uhum Como é que tu tá, Marieta? Eu tô bem Marieta, você tem que me dar um minuto do seu precioso tempo? Diga o que era aí, mais ou menos Dona Marieta, aqui é do centro de desfile de moda E a gente quer saber assim A senhora achar certo Não ter os desfiles militar em todos os interiores E ter mais assim Cidade maior em capital E as menores Não ter mais aqueles desfiles como era de primeiro? Não, eu acho que deveria ter Que antigamente era até uma diversão, né? Pra todos nós É verdade É, aí eu acho que é um erro muito grande ter acabado com isso Nas épocas áureas, assim Nos pátras mentes, né? O que que a senhora achava mais bonito nos desfiles, hein? É, eu achava mais bonito Era aquele pessoal todo arrumado desfilando Pra mim era uma importância muito grande, bonito É, emocionava muito os corações das pessoas Ah, agora Marieta, hoje As bandas marciais, né? Dos desfiles Ao invés de estar tocando aquelas marchas Aquelas coisas Estão tocando coisas que não deveriam tocar Exatamente E Brasília, por exemplo, Marieta A banda, né? Da fanfarra, né? Da banda marcial no desfile Tocou Foi Lady Gaga, a louca E Justin Bieber, né? Com saudade Tudo a gente tá na franja Eu acho totalmente um absurdo Por quê, hein? Porque não era pra haver esses tipos de músicos pra tocar No dia sete de setembro É pra tocar as músicas que vinham tocando antigamente Pra emocionar o Brasil Essas que eles tão tocando hoje Tão desmoralizando o Brasil Ah, pra gente tá querendo fazer um abraço assinado Pra voltar tudo como era antes Ah, se voltasse o que era antes Era uma felicidade muito grande pro brasileiro Ah, pra você ver Esses negócios de direitos humanos Eles fizeram esse ano um pelotão Só de prostituta De soldado Que todo soldado tem muita prostituta Aí elas desfilaram tudo de calcinha e sutiã, né? É, aí isso não é bonito Um negócio desse tá dando mau exemplo pra juventude E hoje em dia você veja que a maioria das pessoas na perdição é só juventude Ah, e eles fizeram também um outro pilotão lá Com a mãe dos coronel, dos general Tudo de bebidão pra não mostrar as varizes, sabe? Aí isso é bonito? Não é bonito É uma moralidade no Brasil Se esse negócio mudasse, abençoado A gente vivia por muito tempo feliz Mas hoje você vê que a população tá se acabando todinha e divida essas coisas Ah, isso mesmo Maria, eu tenho outra coisa Eu espero, assim, mudar, né? Mudificar no lugar de cavalo Que já tá muito batido Eles botaram um jumento bem dotado Com a bandeira do Brasil no marco Pra poder valorizar a nossa terra Dizem eles, né? Eu, eu, na minha opinião Era mais os cavalos que foi o que começou antigamente Ah, né? Os de hoje é totalmente diferente É porque eles querem modificar o que foi construído antigamente Aí eles querem modificar Mas só que eles não vão conseguir fazer o que era antigamente A beleza, a diversão melhor E o jumento é totalmente diferente O jumento ficou pra gente trabalhar no campo Aham Pra um povo muito sem respeito Hoje lá no palanque Aí tinha o general fazendo caldo de cana As mulheres chupando laranja Mime do céu E um soldado vendendo pão doce Só negócio Nada a ver, né? Não, agora deu dentro Aí isso é uma moralidade muito grande no Brasil Você acha? Eu acho totalmente errado Ah, né? Porque o desfile de hoje Ela passei tudo com suas roupas modernas Que não era antigamente Chamando a atenção da população todinha Hoje eu não vou me ocupar Ele dá um TV pra estar assistindo o que está se passando hoje Ah, verdade Agora se fosse os desfiles de antigamente Eu tinha todo prazer de ir de frente pro TV Assistir os desfiles Porque era totalmente emocional A gente se relembrava muitas coisas Pra gente que perdemos mãe Alguns que perderam pai A gente ia relembrar com aquele Hino bonito que eles tocam antigamente Hoje a gente não vê mais isso Mariente, me diga uma coisa Assim, hoje num desfile Estava muito desanimado Mó do sol na muleira Aí eles viraram os tanques de guerra E começaram a dar tiro em busca do povo Pra ver se animava mais, né? O que é que você acha? Abençoado Eu acho que pode até ser, né? Porque arma não é coisa de brinquedo Pra você andar brincando com ela Porque antigamente o pessoal usava uma arma na necessidade Hoje o povo está usando arma pra brinquedo Aí outra gostou também Eu fiquei assim, sabe, perplexo Porque botaram na ala dos cachorros Eles engataram Teve uma hora lá e ficou os cachorros Tudo cruzando, né? Com as cachorras na frente da família e tudo Será que isso é certo? É não, Abençoado É porque hoje em dia a história mudou mesmo Porque eu acho que você deve ter ouvido falar Que foi o Damião disse Que quando o mundo se acabar ia aparecer tudo no mundo Mas o mundo não se acaba não Quem acaba é as pessoas fazendo coisas que não deveriam fazer Porque antigamente o dia 7 de setembro Era uma emoção no Brasil Hoje em dia eles estão fazendo coisas que fazem todos os dias Olha outra coisa Teve um disse, preste bem atenção Que no lugar das quadrilhas da fumaça Uns doidos pegaram os aviões E eles fazendo umas doidices, umas piruetas e saindo de fumaça do avião Como eram 18 doidos que iam dentro fumando baseado no meio do povo Já imaginou? Pois diga Aí como é que o brasileiro pode... Os que são de bem podem resistir com um negócio desse? A gente não tem como resistir E as meninas também do desfile que ficam fazendo aquelas balizas, aqueles negócios Aí elas tudo com um shortzinho bem apertadinho, curtinho Aquele short BC, que é o beira canal E antigamente não era assim, né? Eu acho que o composto que nessa saia delas deveria ficar É com a saia pelo menos abaixo do joelho ou abaixo do joelho Ou de calça, né? Com certeza Porque antigamente não existia desfile com aquelas meninas do desfile Do dia 7 de setembro Era com a saia bem longa lá na canela, abaixo do joelho Tudo moderno, bonito Hoje o povo quer fazer que nem seja um desfile de carnaval Ah, outra coisa que eles criaram esse ano, teve o desfile Feito uma aula só de mulher de silicone, sabe assim, tudo modificada Isso pra mim é um erro muito grande, abençoado, eu não vou mentir Por quê? Porque é, que não é pra existir esse tipo de coisa A aula que deveria existir hoje É uma aula pra gente aprender coisas do futuro da gente, na frente Do futuro melhor Isso aí é um mau evento Ah, não E você, se a mulher fez uma plástica pra tirar isso assim, assim, assim Pra que que vai usar uma aula pra fazer tudo de novo? Será, hein? É, com certeza Tá totalmente errado Isso aí eu não Eu mesma não dou meu votão nisso aí não Pronto, pô Eu vou anotar aqui as suas opiniões Foi muito importante pra gente E amanhã nós estaremos fazendo um desfile 7 de setembro Fora de época, eu vou botar aqui o seu nome que é gasolina, né? Hã? Oi? Oi? Diga gasolina, pode falar, eu tô escutando Mas só Gasolina? Gasolina, Nuno Ave Maria, o senhor conversando a mulher desligou Este fim, o que que tu acha a cabeça? Você viu aí pegada de ar, cabeça? Eu, 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 eu vi a pegada, a, 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 agora foi muito errado que 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 ela que ela a b muito bem ligado 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 é que você quer saber seu corno velho nojento já tá com indecência já eu sou cornaum já eu fôs muito traído quer ser mentiroso abastado velho besta é um besta não é cornaum que tá aí a p gasolina Pensa na peste. Gasolina? O cagazinho. O da... O, o, o. Oi. Alô. Quer falar com quem? Cadê a gasolina, hein? A gasolina é noidinha. Ave Maria. Fica esse negócio desligando, desligando. Que é a minha opinião, moção. É minha não. Também é. Eu ligo ou não ligo, cabeça? Liga ou não ligo? Liga ou não ligo? Liga ou não ligo? Liga ou não ligo? Liga, 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 liga. Muito bom. Não, não se preocupe. Foi bem rapidinho. Foi bem trompa da sua senhora. Oh, 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 oh. Liga. Diga você que eu tô com preguiça. Cachorro buestafado. Tenha vergonha com cachorro. Tome gasolina. Homem, disse esse mês passado trote. Te meteu a cerimonha. Cerimonha? Cerimonha? feder financeira. É, cerimonha. É um cerim... É de, funda. É de para lá. É, ó. É, ó, é. É, ó, ó. É, ó, ó. Eu não vou ligar, mas eu tenho aqui. É cerimonha. É, cerimonha. É, cerimonha. É, cerimonha. Cachorro buestafado. É, ó. Cachorro buestafado. Cachorro buestafado. Nega. Alô? Oi. Quem tá falando? Oi. Oi, oi, me diga uma coisa, a gasolina está aí? Tá? Tá no p**** de sua mãe. Aonde? Ele tá p**** do pariu. Tá pensando o que, hein? Pensando o que é o seu c****. Rapaz, você não me conhece, não? E você me conhece, mas não é? Você devia me respeitar, viu? Feito é bom e conserva o diante e guarda para recolgado. Vem pra casinha aqui. Só porque o teu aparente de gasolina fica me tratando assim. O que vai tomar nesse c**** depois? Oi? A sua mãe pra cá é o c**** dela. Ah, o senhor fica falando no telefone, mas o dono desse bicho sou eu, viu? Você é dono de c**** de ninguém, mas você não manda nem do seu c****. E o senhor sabe quem é a gasolina? É a c**** que pariu você, que é o c**** de sua mãe. Ah, a mãe morreu, não fale dela não, viu? Não importa, viu? O c**** é do mesmo jeito, pode estar defunto. Ah, bota da mãe no meio não, senão bota no meio da sua, viu? Meu amigo, o c****, você é o c****, mas o c**** de sua mãe. Quem é direito, viu? Quem é direito é sua mãe, que nem c****, meu c****, é sua mãe. Enfio dele, o fio no c**** do c**** dela, ainda chama pouco, ainda chama, até tirou o anel de m**** da c**** da boca dela. Eu vou riscar um fosso perto de gasolina, viu? Ai, tomado esse c****, rapaz. Você, por exemplo, trazer o c**** da sua mãe para me empelar o c**** de m**** dela, porque para mim o c**** de uma velha dessa é igual uma merda. É, mas pelo menos não segue igual a gasolina, né? Ai, tomado esse c****, rapaz. Tá lá do c**** da sua mãe uma c**** dela. Rapaz, tá pensando o quê, hein? Tá pensando nem pra cá, rapaz, pra saber quem é o outro. Rapaz, você fala direito, viu? Fala direito, eu con... Ah, sua mãe é rapaz, que eu que tenho, é sua mãe. Aí que tu vem ligar para trás de... Rapaz, a tua mãe é a pior fuleira que tem para assistir, rapaz, em meio de hotel. E gasolina, que é negado, rapaz, sem cachimbo de cachorra, no c****, para me engatar. Vai tomar esse c****, rapaz. Traga a tua mãe, mano, c****, uma perna, c****, meu c****, até umas horas. Rapaz... Mas ela não faz, ela não faz nem uma hora que ela se atira o c**** da minha boca agora. Ai, tá na sua boca mesmo, tá se entregando, né? Ai, eu tomando esse c****, filho de rapaz. Aí, manda a sua mãe botar o c**** e não do c****, mas não na minha c****. Ai, que fã do c****. Ei, safado, desculpa meu filho não, não agente seu bandido, atrevido. Gigadinha duro, mixta, becadinha duro fã. Suainko é o seuвер. Ôê, começando de cu fã, sou ligando agora pra Nelma, eu vou dizer que ela votou sim e não, amor multando. Nós sonhos! Ou sim ou não! Ou sim ou não! Mãe, você votou o quê? É sim! Ah, vai sair fora! A favor ou contra? É o favor! É o um! É o um! É o um! Foi pela viabilidade? Foi pela saúde! Alô! Alô, quem tá falando? É, eu queria falar com quem? Com Dona Nelma! Ela mesma! Dona Nelma, a gente aqui da Comissão da Contagem dos Votos é que a gente foi fazer uma recontagem e não bateu com a do painel e a gente notou que a senhora votou sim e não ao mesmo tempo, não é verdade? Votou... Que votação que eu não tô sabendo? Dona Nelma, eu tô notando que a senhora não tá querendo falar sobre o assunto, né? Eu não tô... Eu não tô sabendo, não, sobre o que é, não, isso aí. Eu tô ligando, Nelma, pra saber se a senhora votou errado, se confundir, não ia falar uma coisa, falar outra, ou se foi outra pessoa que votou pela senhora. Eu acho que foi alguém, meu filho, eu não tô... Eu não tô sabendo de nada sobre essa votação, sobre o que é, sobre o que é, eu não votei nada, não... Com gastura, não é você, não, né? Não, aqui não tem nenhuma gastura, não. Onde é que tá gastura, hein? Tá na... Tá no c****** da sua mãe. Não tem nenhuma coisa. Aí, quem é, Nelma? Tem muita gastura aí, né? Tem um problema? Já dura... Gastura! Eu vou ligar um novo, vou ligar um novo, vou ligar um novo, vou ligar um novo... Gostei da gastura. Vamo, vamo. Alô? Ei, tu fala baixinho assim porque tu também tem gastura, né? Vai tomar no c******, corno safado. É, meus c******, mas é doido pra casar comigo, né? Vá tomar no seu c******, seu corno. Só não caixa com tu porque nós somos primos. Primo dos, dos, dos regros você é. Eu só não cheiro teu umbigo porque dá gastura. Vá cheirar seu c******, vá. Seu c******. Eu vou aí pra você cheirar. Vá cheirar seu c******. Se tu cheirar minha cueca, tu fica com gastura? Vai, caçarina e gere. Ah, o seu vai, mas eu sou lindo, viu? Vá tomar no seu c******, seu corno. É isso. Mas vamo com ela pra regulação do meu negócio. Que mulherinho do ano, ó. Eu tô ligado no programa do Musa. Tchau. 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 Tchau, tchau.